Para mim, ser mulher é ser dona do seu próprio destino, estar à frente das suas capacidades, ter empatia e ser inspiração. Hoje estou aqui na qualidade de vice-presidente da Subsessão de Santa Maria, representando a minha entidade que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Venho falar com as mulheres e falar da representatividade das mulheres nas suas instituições. É muito importante que tenhamos mulheres participando de forma ativa nos seus cargos nas suas instituições. A representatividade se dá muito mais pela participação efetiva do que meramente com participação aleatória dentro das suas categorias. Nós precisamos cada vez mais mulheres para compor os quadros das instituições. É muito difícil que tenhamos representatividade e mudança significativa para as mulheres se não tivermos a sua efetiva participação. As mulheres dentro das instituições não podem ser somente cargos para se preencher cotas. Precisamos que as mulheres venham participar dentro das suas instituições de forma efetiva para que transformem as suas realidades. A partir da transformação e da participação efetiva das mulheres, que conseguimos várias transformações em benefícios diretos para as mulheres. Como por exemplo, uma lei que foi outorgada no ano de 2016 que garante às mulheres advogadas a suspensão dos prazos processuais enquanto gestantes e após o nascimento dos seus filhos. Essa foi uma conquista que foi alcançada pela participação efetiva da mulher. Se não fosse assim, nenhum homem teria pensado para que essa lei tivesse entrado em vigor. Foi necessário que uma comissão da mulher fosse instituída, foi necessário que mulheres participassem dessa realidade para que isso se tornasse de fato lei e uma mudança de realidade.